Olá, boa tarde pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Hoje venho um... Olá pessoas lindas, como é que vocês estão? Aqui está tudo bem. Hoje vou-vos trazer um vídeo totalmente diferente do que costumo trazer. Hoje venho trazer um vídeo de dicas. Dicas do que é que eu uso, o que é que eu faço com este produto. É a vaselina vasenol. E então, como vocês sabem, é vaselina 100% puro, original, vasenol. Pronto, isto serve para muita coisa, vocês sabem. Mas eu hoje venho-vos dizer algumas que eu uso e outras que vim a saber, vim a descobrir, para que é que isto também servia. Eu só trago aqui 20 dicas. A vaselina já é conhecida por todos nós, dá muitos anos, é normal. Eu tenho aqui uma cábula. Trago 20 dicas, como já vos disse. Umas que já experimentei e outras que ainda não. Então, para começarmos este vídeo, deixem o vosso like, subscrevam, digam se gostam ou se querem que eu continue com alguns tipos. Isto é o cansaço. Cheguei agora do trabalho. Pronto, quero perguntar-vos se gostam deste tipo de vídeos, se querem que eu continue a fazer. E vamos lá começar, que isto já está a enrolar muito. Então, como eu estava a dizer, temos 20 dicas. As que eu ainda não usei, vou dizer que ainda não usei. As que já fiz, eu digo que já. Então, a primeira, que eu acho... Deixa eu não... É aplicar na parte de baixo dos olhos, para suavizar as olheiras. Eu sou muito propensa a ter olheiras. E esta eu costumo fazer. Passo aqui, à noite, e vou para a cama. No outro dia, isto é mais quando tenho mais olheiras. Agora, até nem tenho muito, mas costumo fazer. E tem resultado bastante bem. Dica número 2. Ajuda no alívio de pequenas queimaduras. Esta ainda não experimentei. Eu sou muito propensa a fazer queimaduras, principalmente a cozinhar. E esta nunca tinha experimentado. A terceira dica é aplicar no nariz para reparar a pele seca causada pelo frio. Ou pela constipação. Esta eu uso. O Vasco, então, adora, quando anda constipado, adora chegar aqui e mete mesmo o dedo e brzunta-se todo aquilo que ele ganha. Brzunta-se por todo o que é sítio. Até que... Não sei se dá bem para ver. Já está. Quase o meio. Nota-se aqui, mas está fundo para aqui. Porque ele enfia mesmo o dedo e brzunta-se todo. A quarta dica é aplicar na pálpebra para a maquiagem durar mais. Também costumo usar. Já experimentei. Mas eu como tenho aquele... Nunca sei primeiro o que é que é aquela coisa... Aplico aqui para a maquiagem durar mais. Para a sombra. Dica número 5. Aplicar... Usar para proteger a pele no inverno no rosto. Esta deu-me uma boa melhoria nesta parte do meu rosto. Eu vou tentar deixar aqui um card. Aqui em cima ou aqui. De um vídeo. Foi feito há um ano. Para aí mais ou menos. Que me apareceram umas rosáceas aqui. E eu pensei que aquilo era uma alergia. Porque como trabalho num hospital, lixo e essas coisas... Apá, posso ter passado a mão. Ou mesmo quando a gente atende o telefone, acaba por mexer qualquer coisa. E pensei, apanhei alguma alergia. Estou bastante melhor. À noite, brzunto esta parte aqui toda com a vaselina. E durante o dia, uso este. O tal da Iverrochê. Este é bem mais consistente que o outro. Que comprei. Não é igual. Já fui ver. E está bem mais... Bem mais melhor. Ai! Bem melhor do que tinha. Agora estou... Coisa porque vim quase que a correr. Porque está de tempo de chuva. Eu não levei guarda-chuva. Então vim quase a correr com a beata. Mas pronto. Muito melhor. Porque tinha isto já muito esquisito. Muito vermelho. Parece que estava com barbulhas e tudo. Agora. Dica número 6. Hidratar os lábios secos. Isso toda a gente sabe. Os meus gaiates adoram. Quando sentem isso mais coisa. Digo-lhe todos os dias. Pertam por causa do frio. E não sei o quê. Eles adoram. Porque é nariz. Boca. Fica logo todos os resultados. Pronto. Dica número 7. Passar nos pés antes de dormir. E calçar umas meias. Mas resulta bastante. Eu no inverno. Sou sincera. E eu sou diabética. Não cuido tanto dos meus pés. Lavos. Normalmente. E uma ou duas vezes por semana. Meto creme hidratante. Mas devia-te cuidar mais dos meus pés. E costumo pôr então. Nesses dias. Não é. Ou ponho creme hidratante. Ou então meto mesmo vaselina. Meus pés no verão é que secam mais. E incham. Dica número 8. Passar nos anéis. Para eles poderem sair. Não conseguimos tirar. Desculpa. Passamos um bocado de vaselina no dedo. No anel. E não sei o que. E. Fácil. Dica número 9. Aplicar em pequenas feridas. Na face final da cicatrização. Já fiz. As vezes. Uma pessoa raspa a mão na pereta. Ou. Ou uns velhos folados. Ou qualquer coisa. Quando está quase a fazer aquela crosta. E começa a dar comichão. Passo por cima. Porque depois eles têm mania de tirar a crosta. A gente já o fez. Eu fazia. Por isso é que ficava sempre com as marcas. E então. Passando um bocadinho da vaselina em cima da crosta. E coisa. A crosta sai. Lindamente. Porque depois a gente tirava a crosta e aquilo voltava a sangrar. E não sei o que. Pronto. E então. Com aquilo fica. Espetáculo. Gosto. Número 10. Número 10. Esta. Esta. Gostei. Não experimentei. Transformar batons antigos em glosses novos. Temos o batom já a acabar. Misturamos com a vaselina. E metemos lá de novo. Ou noutro. Noutro potinho. Dica número 11. Aplicar no rosto. Quando pintamos o cabelo. Esta eu não sabia. Porque me mascarro toda. Sempre. E agora. Com o cabelo curto. Ainda por cima não tenho como esconder. E então. Lá andei com toalhetes. Bebé. A tentar tirar o melhor que possa. Esta próxima já sei. Então. A dica número 12. Aplicar na abertura do verniz. Para a tampa não ficar presa. Ah. Esqueça toda a gente. Seguei a menos. Mas pronto. É fácil. O coisinho da tampa. E. O verniz não fica lá. Coisa. Porque a gente depois tem que andar. Lá estão com os dentes. Lá estão com os dentes. Dica número 13. Aplicar nos pés, braços e coxas. Para evitar bolhas durante a corrida. Esta eu não sabia. Número 14. Aplicar nas unhas e nas cutículas. Para elas ficarem saudáveis e suaves. Esta também não sabia. Sempre aqui com problemas. Às vezes aqui. Elas levantam e dói. É uma carga de problemas. Vocês sabem. Dica número 15. Aplicar nos pontos onde colocamos perfume. Para durar mais. Essa sabíamos. Número 16. Aplicar nas sobrancelhas para dominar os pelos mais rebeldes. Esta. Eu não sabia. Também os meus são muito certinhos. E muito ralos. Por isso. Mas para quem precisa. Dica número 17. Passar nos brincos para entrarem facilmente. Esta eu uso muito com a Matilde. Porque ela de vez em quando perde os brincos. E depois quando me lembro de pôr-lhe brinco. Já aquilo está quase a fechar. Agora puse as argolas. Já não tenho perdido. Dica número 18. Usar depois de fazer uma tatuagem. Eu agora quando fiz a minha tatuagem. Eu pus. E cicratizou bem. Dica número 19. Hidratar joelhos e cotovelos secos. Desculpem. Como estava a dizer. Foi-me qualquer coisa para a garganta. Hidratar joelhos e cotovelos secos. Esta toda a gente sabe. E eu. Utilizamos cá em casa essa técnica. E a última. A dica número 20. Misturar com sal e açúcar. Para um esfoliante caseiro. Esta ainda não sabia. Muitos destes usos eu já conhecia. Como tenho estado a dizer. Uns usava. Outros aprendi. Há muitos mais. Como vocês sabem. Há muitos mais. Muitas mais dicas. Em relação a usar. A vaselina vasonol. Ai consegui dizer tudo seguido. Sem me enganar. A vaselina vasonol. Faz parte. Faz parte. Da vossa vida. Da minha faz. Espero que gostem deste vídeo. Deixem aí. Os vossos comentários. Subscrevam. Deixem o vosso like. Como já disse no início. E estou a ficar aflita. Não sei o que é que foi. Mas pronto. Aqui deixo estas dicas. Se gostaram. Já sabem. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Fui.